Bom, soldamos chapa de carro com um eletrodo invertido, aqui no caso um eletrodo de 2mm. A máquina tem que estar regulada em torno de 70 amperes para não furar a chapa e muita sensibilidade para fazer este tipo de solda aqui. O certo era com solda oxigênio, mas como eu não tenho, nem quero investir em uma máquina dessa. Os cilindros costumam ser caros, então estou fazendo isto aqui com um eletrodo invertido. Fica muito bom também, é só que soldar legal e baixa a amperagem na máquina e sensibilidade. Às vezes gruda muito, fica muito difícil soldar porque a amperagem baixa e o eletrodo fica grudando demais. Vai dar certo. Tem que ir fazendo um ponteamento muito rapidamente, porque a chapa derrete muito, muito fácil. E aí fura a toa, fazendo um ponteamento rapidinho, fica bom. E aí fura a toa, fazendo um ponteamento muito rápido. Como é uma raia, como este pedaço aqui é uma área que recebe muita vibração e torção, eu estou fazendo a solda na chapa por inteiro, para não correr de querer rachar a solda quebrar. Mimbora de Mimbora que estando um ponteamento muita tentativa diminish quede, liga de nainta de Mithra. E aí fura. Mãe fura ehar. Você vem limpo Limpo o local que você fez na sombra Dá umas batidas para tirar Escolha E vem fazer de novo É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.